Em tuas mãos Você sabia que através da dança nós também podemos evangelizar? Pois é verdade, nós podemos levar a mensagem de Jesus através dos movimentos corporais E este trabalho você confere agora com os meninos do Ministério de Dança da Renovação Carismática Católica Eles que desempenham um belíssimo trabalho de evangelização através dessa arte O programa Em Tuas Mãos de hoje conhece um pouco do trabalho do Ministério de Dança da Arquidiocese de Teresina O corpo fala e nada melhor do que aproveitar a expressividade dos gestos também para evangelizar Esta é a missão deste grupo de jovens A missão do Ministério em si é propagar a palavra de Deus através da música, da dança, do teatro Sendo que o foco maior é a evangelização através do nosso corpo, através do teatro em si Nós buscamos levar Jesus através do nosso dançar, através da nossa arte O Ministério é composto por membros dos grupos de oração de cada paróquia Uma vez por mês, todos os grupos se reúnem para afinar os movimentos, as coreografias, cantar e rezar Afinal, de nada adiantariam passos precisos e movimentos sensíveis Se os corações dos participantes não estivessem tocados pela palavra de Deus A gente tem toda uma oração na questão de movimentos, o que a gente deve fazer ou não Para que a nossa dança seja 100% evangelização, para que a gente não perda almas, mas ganhe almas Para participar, basta ser membro de algum grupo de oração da Renovação Carismática de Teresina É preciso ainda que o aspirante tenha participado de todos os seminários iniciais de formação espiritual dos grupos Só assim, após sentir o chamado de Deus para a missão de evangelizar através das artes É que o novo membro pode iniciar suas contribuições com o Ministério Os membros do Ministério de Dança da Arquidiocese de Teresina são nossos artistas da fé de hoje Que belíssimo trabalho este dos jovens da Renovação Carismática Católica Que evangelizam através da arte Um abraço a todos vocês que fazem este trabalho Um abraço a todos vocês